O que foi isso, mano? É o barulho que o Henrique tava ouvindo, véi. Foi do mesmo jeito, não foi Henrique? Foi. Henrique, vamos pegar aquela lanterna lá pra mim. Oh! De novo. De novo, mano. Deixa eu ver se eu tô aí, se tá bem. Se eu tô calma, fica de novo. Henrique, aqueles barulhos começaram de novo, véi. Achei que ia parar e a gente ia conseguir dormir sossegado, véi. Ah, mas não vou dormir não, não vai. Fica assistindo aí, amor. Olha lá. Fez de novo. Oi? Oi? Tá fazendo barulho? Os cachorros que eu escutei. Não é assim? Não sei. Que é alguma coisa lá fora, mano. Parou. Que merda é essa? Não sei, mano. Eu falei pra vocês aí, não é brincadeira não, véi. Eu tava escutando isso, véi. É louco, véi. Fumou muito forte, mano. Foi. Foi chegar a casinha a tremer. Mas aquela hora só fez umas duas, três vezes. Agora... Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, mano. Tá aqui, mano. Deixa eu tentar abrir essa janela. E aquilo de lá fora tá acesa aí. Mano, a garrafa. Ali, ó. A garrafa ali no chão. Tá vendo? Tô. A cadeira, a cadeira, olha lá a cadeira. A cadeira caída. Caiu. Caiu não, né? De rubo. Isso que foi bicho, mano. Dá pra ver alguma coisa? Não tô conseguindo ver nada. Oi. Oi. É muito confiante que você tá botando o... O gás lá pra fora não, cara. Não dá. Que merda é essa, velho? Não tem que ver a cadeira. Não tem que ver a cadeira. Não tem que ver. Que susto, mano. Alguma coisa? Não. Toma cuidado que tem a mão lá fora, velho. Muito bom isso. Dá pra ver alguma coisa? Nada, mano. Ah, não tem nada? Nada. Nada, né? Olha, você tá fazendo barulhinha. Fazendo barulhinha. Agora eu preciso saber o que é, velho. Vamos dar uma olhada ali fora, mano. Pega um pedaço de pau, uma faca na mão, alguma coisa aí. Vamos dar uma olhada ali fora. O bom é ter essas coisas, né? Dá essa pra mim. Dá essa pra mim. Olha, eu vou dar uma olhada ali no braço. Mas eu tenho... Eu tenho... Eu tenho alguma coisa aí. Eu tenho alguma coisa aí. O Thiago, você não trouxe a pistola? Não trouxe? Não. Tem que trazer, cara. Não, toma a faca. Vai com a faca. Olha, tem gente aí, mano. Não, eu olhei pela lanterna e olhei pela... Ei! Ei! Ô! Ô! Quem é você? Quem é você? Ei! Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tá subindo. Tranca, tranca. Tranca. Mano, bota o sofá aí. Bota o sofá na porta. Bota o sofá. Segura aqui, Henrique. Segura aqui. É mesmo, é mesmo. Ah, esse é esse maior, não? Vai, vai, vai. Não passa, não passa. Vai, vai, vai. Ajude ele, ajude ele. Pera aí. Tira a cadeira. Vai, 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 vai. Uma coisa. O que foi isso, velho? Caraca, velho. E no rádio pela janela não deu nada? Então? Mas tinha gente lá mesmo. Tinha? Tava subindo, tava subindo pra cima. Fica de olho aí, velho. Fica de olho aí, velho. E aí? Parece que tá ali na capela, mano. Tá, está dormindo no meu, cara. Cuidado, hein? Caraca, velho. Tem que ter, tem. Tem que ter cuidado. No carro também, Tiago. Vai aquele coisa do carro aí, cara. Tem alguém aí? Opa. O quê? Eu escutei. Galho quebrando. Com o chão pisado em cima, sabe? Você escutou? Uhum. Você escutou? Não. Ó. A porta, a porta à frente, a porta à frente. Puta, não, a porta à frente. Batou aqui, não foi? Foi. E agora, velho? Não sei, mano. Ô, não tem pra você saber quem que é, mano. Não tem mais. Mano, tio. O nosso pisadão era pra, pelo menos, tentar intimidar ele, Tiago. Vai sair agora aqui, ó. Aí ele vai sair. Vai sair pro lado de fora também. Ele tá vendo, mano, em qualquer cancaio que a gente se mexer aí do lado da casa agora. Ele tá no mato, rapaz. E se a gente pagar as coisas aqui dentro? Apaga, mano. Apaga aí. Apaga, apaga tudo. Não consigo desligar essa... Deixa eu ver como que a Thaís tá, mano. Segura aqui. Segura aqui. Vai, vai, vai. Deixa eu ver como que a Thaís tá. Segura a TV aqui, ó. É, porque nós estando aqui dentro de casa com a luz acesa, cara. Ele vê, ele vê nós. Quando nós se movimenta, ele vê. Mano. E o que será que esse... Quem é esse cara, velho? Vai saber, velho. Tá. A gente gritou, chamou, chamou. Ele não falou nada, mano. A Thaís tá bem? O cabelo tá bem? Mas, mas, mas boa pessoa não é. Porque não falou, falou e não respondeu nada. E ele ficou vindo, ele veio vindo pra cima. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um, um, um tênis. Eu vou lá fora. Rapaz, sozinho? Então, tem que ir nós três, mano. É, não, se for... Tem que ir nós três. Se for, a gente vai com você, mano. Hã? Se for, a gente vai com você. Mas, esse cara tá muito estranho. Ele tá sozinho, a gente tá em três. Só que, e se ele tiver armado? Então, vamos tomar cuidado. Eu vou colocar um tênis e a gente vai lá, fechou? Então vai, bora. Bora lá.